O que é fonte transbordante, mais profunda que o amor É de Deus com amor e mesmo que Jesus me melhora Ele me abriu a porta e me reconciliou Pois seu sangue interno amado para Deus me consagrou Como a pomba perseguida e cansada estava eu Mas Jesus jamais se rejeita em buscar abrigo o céu Ele me abriu a porta e me reconciliou Pois seu sangue interno amado para Deus me consagrou Graça abundantemente sobre mim já derramou Onde abundou o pecado, graças o pé na bunda E a igreja diz Ele me abriu a porta e me reconciliou Pois seu sangue interno amado para Deus me consagrou Quando ao fornecer meu dia Com Jesus irei pro céu Eu exaltarei pra sempre Pois algum perdido é Ele me abriu a porta Ele me consagrou Ele me consagrou Pois seu sangue interno amado para Deus me consagrou Oh, 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 oh Vos é o sangue derramado Para Deus reforçado